Esse é o DJ Arrana, o mais brabo da tropa Tá ligado, essa é a central funk, tem que respeitar A minha quebrada vale funk e poca Menor em brasa no som de maloca E as que fode com força senta pra bandido Ela namora cá, minha folha diz que ama meu cão Disposição sempre tem pra trocar Aí leva a mão não é querendo pagar Mas meu bonde é marreta, caceta e planeta Zé pova se vê perito, tem até muita treta No giro louco, na madruga, amante do perito Picota de postura, chupa, pica do bandido Perigo, profissão perigo Comigo, não mexe comigo Pabico, mas vamos deixar o aviso Que tem drake no local, cuidado com o perigo Profissão perigo Comigo, não mexe comigo Pabico, mas vamos deixar o aviso Que tem drake no local, cuidado com o perigo Na minha quebrada baile funk e poca Menor em brasa no som de maloca E as que fode com força senta pra bandido Ela namora cá, minha folha diz que ama meu cão Disposição sempre tem pra trocar Aí leva a mão não é querendo pagar Mas meu bonde é marreta, caceta e planeta Zé pova se vê perito, tem até muita treta No giro louco, na madruga, amante do perito Picota de postura, chupa, pica do bandido Perigo, profissão perigo Comigo, não mexe comigo Pabico, mas vamos deixar o aviso Que tem drake no local, cuidado com o perigo Profissão perigo Comigo, não mexe comigo Pabico, mas vamos deixar o aviso Que tem drake no local, cuidado com o perigo Os caras de São Paulo é foda